Amo os vira-lata como eu amo os vira-lata, grita cá, cá E vem do ô, 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 ô Se cês amam o vira-lata, então amo o vira-lata Já vou te explicar, meu truta, que esse é o alvoroço Não amo o vira-lata, mano, eu sou um psicopata Porque na batalha truta eu só viro o seu pescoço Não viro do avesso, cê na avesso, MC Quando eu rimo, camarada, o que você faz aqui? Cê não faz o rap, mano, agora rimando Cê não tá na represa, porque cê não tá representando Então cê é melhor nesse trocadilho, nessa base Camikaze, nessa base eu te humilho Você é fraco, trutão, sabe? Nunca passo talco Hoje, meu parceiro, que cê vai descer do talco Olha que eu passo informação Cê botou o óculos, mas no rap você não passa visão Cê pode falar o que você quer na trajetória Porque eu vim aqui, não é pro título, nem vitória Já vou te explicar, ô seu moleque Eu vim aqui nessa batalha truta É pelo amor pro rap E se você não tem, porque cê só tá pro pódio Faça o amor pro rap e te ganho com muito ódio É que aqui na rima eu não vi, deve ser Porque a VED tá com miopia Mas tudo bem, se o papo é representar Se eu chamar mil truta, tá ligado? Milpia comigo no meio do baile Massacre a gente só faz quando o papo for freestyle Coisa que você não tem nem estilo Falou dos antes traz, branco né amigo? Tá ligado? É desse jeito A VED mata, te mostro que aqui eu represento o bambata Cê tá ligado? Então hoje não tem chibata Aqui é Rose, pode rodar que nós não morre, é parça Hoje eu te mostro como que a gente faz um exorcismo Aqui eu tenho pente Pra bater em mano que é incompetente Cê tava precisando de rima, eu te dou Cê tá carente? Aí, falou de óculos? Mas tá ligado? Se quiser, pode segurar na mão Porque se o papel é de rua, eu tenho representatividade Isso daqui é pra ampliar a visão Então amplia a visão Vê como que faz Um freestyle bom já deu terceiro Se o papo fosse reto, cê sabe De tanta punchline, só de falar três horas já ganhou o primeiro Fecho